primeiro dia de aula quer ajuda pra pôr tênis? quando eu já vou trabalhar com tênis mas não os tênis já estava na parede Cadê? Mostra pro pessoal, janelão Ai, que lindo Olha o dentinho dele Quem que foi que tirou o dentinho do Davi? Foi a? Mamãe Foi a mamãe, parabéns, filho No primeiro dia de aula Tá feliz? Aham O outro quer sair também? Vem cá que eu vou arrancar Nossa Pega Pega isso, ó Piquinha Encostar Ai, faltou a mochila, né? Encostar lá na parede Olha, gente Essa foi a mochila que eu comprei pro Davi Foi R$65,00 no Carrefour É bem simplesinha Tem só um fecho aqui E aí eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que ele leva na mochila Para o período integral, né? Que agora ele vai entrar integral na escola Aí aqui, filho, ó Ó o Davi Sua garrafinha Dei por seu nome Aqui é onde vai sua escova e sua pasta de dente Ah, eu achei que isso que era minha garrafinha E aqui o seu estojo Já tem lápis de cor, borracha É... O portador E os restos das coisas estão tudo aqui, tá bom? Oi, gente Deixei o Davi lá na escola Ai, meu coração Chora aí Segura o choro E a Larissa tá aqui comigo Oi, Larissa Tchau Tchau Hoje eu não vou levar ela não Porque ficou contra a mão, né? Ela entra às sete e meia E ele entra às oito Como eu tô sem carro Ficou contra a mão Mas amanhã ela vai Deus quiser Olha que dia lindo Pra lavar a roupa Ai, cheguei, gente Quase uma hora Pra chegar em casa andando Porque eu tive que levar a Larissa comigo, né? E aí Como ela entra às sete e meia Não deu pra levar ela Porque o Davi entra às oito E eu tô sem carro, como eu falei Aí vou deixar pra levar ela amanhã Vou ver como eu vou fazer Vou dar um jeito É adaptação mesmo Então De boa Mas Agora vamos aproveitar pra Organizar a casa Limpar tudo Fazer comida E estudar, né? Que é o principal Preciso muito Colocar as matérias em dia E é isso, gente Primeiro dia de aula Vou ver se eu consigo subir esse vídeo ainda hoje E aí quando ele chegar Eu faço um outro vídeo Obrigada por acompanhar a gente até aqui Um super beijo E boa aula Para os seus filhos também E aí Obrigado.